Na última semana de novembro, o dólar superou a barreira dos R$ 6,00, atingindo um novo recorde histórico, após a divulgação do pacote fiscal que frustrou o mercado. A moeda americana chegou a ser cotada acima de R$ 6,10 e fechou a semana ainda acima dos R$ 6,00, pressionada por incertezas fiscais e pela reação negativa a medidas como a isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil. Analistas ouvidos pelo Infomoney projetam que a moeda pode continuar forte, mesmo que retorne a patamares inferiores. Márcio Riaúba, da Stonex, acredita que o dólar deve se manter acima de R$ 6,00 a curto prazo, enquanto Roberto Padovani, do BV, aponta que o cenário fiscal do Brasil permanece instável, o que pode levar a uma nova alta do câmbio. A pressão externa, com a força do dólar global e a queda nos preços de commodities, também contribui para a valorização da moeda americana. Christian Iarussi, da The Hill Capital, observa que a confiança nas finanças públicas brasileiras é crucial para a recuperação do real. Os analistas observam ainda que, para 2025, a trajetória do dólar dependerá das ações do governo em relação às questões fiscais. Sem uma abordagem clara, a moeda pode continuar sendo vista como um porto seguro em tempos de incertezas. A volatilidade do câmbio deve persistir até que o mercado tenha mais clareza sobre a política econômica do Brasil.